Em Rolim de Moura acontece nesta segunda-feira o primeiro encontro dos cabelos de prata, um trabalho voltado aos idosos com o intuito de melhorar a qualidade de vida. Um evento aberto para todos os idosos do município e será realizado na Praça Céu das Artes a partir das 15 horas. O ônibus passará nos pontos, onde passa todas as quartas-feiras em frente à Igreja Matriz. É um momento de contato, nós vamos ter as nossas psicólogas, as nossas orientações, técnicas as mais diferenciadas para fazer os nossos idosos formarem um círculo de amizade, ter um contato com outras pessoas, vivenciar novos momentos. Para isso, você que tem a sua mãe, o seu pai em casa, traga aqui na Praça Céu das Artes. Teremos também o ônibus municipal que fará a rota para recolher os nossos idosos para vir aqui para o encontro. E também como ponto de partida, a nossa Igreja Matriz na nossa Praça Central aqui em Rolim de Moura. Tragam os seus pais, tragam a sua família, a nossa terceira idade, a nossa experiência para ter esse momento de lazer aqui conosco na Praça Céu das Artes.